Até ontem eu era a cara metade de uma metade que mandou mensagem Que se encontrou por inteira ficando sozinho Até ontem eu era o cara covarde que hoje mudou, mas agora é tarde Porque sua metade tá bem melhor sozinho Lágrimas não apagam os erros, vão-se as alianças e ficam os dedos Ah, se eu pudesse despular as cercas que eu pulei Ah, se eu pudesse abaixar a voz que eu gritei Ah, se eu pudesse derreter o gelo que eu te dei Até ontem, hoje eu não seria eu Lágrimas não apagam os erros, vão-se as alianças e ficam os dedos Ah, se eu pudesse despular as cercas que eu pulei Ah, se eu pudesse abaixar a voz que eu gritei Ah, se eu pudesse derreter o gelo que eu te dei Até ontem, hoje eu não seria eu Até ontem, hoje eu não seria eu Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like E até a próxima